olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis e aí E tirou, 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 tirou E a merdinha ele atirou E atentou o gigante com a pedra e sol E o gigante foi ao chão E tirou, 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 tirou E a merdinha ele atirou E atentou o gigante com a pedra e sol E o gigante foi ao chão Sol da vizinho, sol da vizinho O dia vai ser um gigante Depois o escorre não olha Aparece a ele, olha é o coração Davi, a paciência nas ovelhas do pai Pode chamar o menino E quando foi erudido, foi cheio do espírito O gigante ele derrotou Se tirou, 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 tirou E a pedra ele atirou E atirou o gigante com a pedra sal E o gigante foi ao grau Se tirou, 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 tirou E a pedra ele atirou E atirou o gigante com a pedra sal E o gigante foi ao grau Se tirou, 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 tirou Sol da vizinho, sol da vizinho O dia vai ser um gigante Depois o escorre não olha Aparece a ele, olha é o coração Davi, a paciência nas ovelhas do pai Pode chamar o menino